Saudade Saudade Não se encontra Amores são passageiros Sempre conseguem fugir Saudade vencem a larga E demora pra partir Amor É fogo de palha A saudade É torquidura O mal de amor De remédio Saudade nunca tem Amor É fogo de palha A saudade É torquidura O mal de amor De remédio Saudade nunca tem Saudade 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 Os amores Vem e vão A saudade Vai e volta Saudade É casa vazia Quando o amor Tranca as portas Ninguém engana a saudade Saudade Ninguém esconde Amores Amores A gente guarda Depois Já nem lembro onde Amores A gente guarda Depois Já nem lembro onde A saudade Chega cedo Quando o amor Já vai tarde Amores sabem fingir Saudade Dói de verdade Amores Amores É fogo de palha A saudade É torquidura O mal de amor De remédio Saudade Nunca tem Amores 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 É fogo de palha A saudade É torquidura O mal de amor De remédio Saudade Nunca tem Cura Saudade Nunca tem Cura De remédio A saudade A saudade Tchau.